Se tivesse que voltar a viver tudo isso, eu faria sem pensar. Eu aprendi que nada que vale a pena chega fácil nessa vida. Aprendi também que os sonhos, se você desejar do fundo do coração, se realizam. O amor é a única coisa que nos tira de qualquer tristeza. O amor supera tudo, não importa a classe social. O passado ou as diferenças. Lovers, lovers amantes. Às vezes, o seu oposto... Vem a ser o seu melhor complemento. E não importa quantas vezes você caia. E sim, quantas vezes você se levanta. Meu amorzinho. O caminho está cheio de lições. Temos que superar os nossos medos. E nunca perder a nossa essência. Quando se sentirem perdidos, lembrem que existem anjos que sempre irão acompanhá-los. Nunca é tarde para se arrepender e pedir perdão. Vida é uma só. E por isso temos que vivê-la ao máximo. Você é o dono da sua própria aventura. Não tem nada melhor do que aproveitar do simples. Brincar com seus filhos e cair na gargalhada. Viver como crianças. Vai, eu não saí. Aumenta, vai. Não tem pior castigo... do que a solidão. Esse vazio que não se preenche nem com todo o dinheiro do mundo. Porque a verdadeira felicidade existe em um lugar que todos precisamos. Um lugar chamado família. Por isso, aproveite hoje todos que você ama e que te amam. E diz para eles todos os dias... Meu coração é teu. Você é... É a minha companheira de vida. Minha alma gêmea. Minha equipe perfeita. E você é o copiloto da minha existência. Meu cúmplice. Até ficarmos velhinhos. Ai, depois de tantos anos, hein? Juntos, Fernando. São dez filhos e vinte e oito netos. E sete bisnetos. Sim. São sete bisnetos. Quantas recordações, quantas lembranças. Muitas. Ai, espera. Eu te ajudo. Vem, 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 vem. Segura, vou. Dois passinhos até aqui. Tô. E... Um... Dois... Devagar, devagar, devagarzinho, devagarzinho. Uma coisa eu não esqueço. Você me chamava de doutor gelo. É que... Você era mais frio naquela época do que os seus pés. O que você está rindo, minha velha? Do nosso... Velho sonambulismo? Não, velhinho lindo. É que eu tô olhando pra isso. Você lembra quando... Me ajuda a ficar de pé? Vai. Um... Dois... Três... Devagarzinho. Devagarzinho. Você lembra quando... Eu dançava na Chicago? Claro. Como... Como eu não me lembraria... Você estava sempre... Linda. Linda, 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 linda. E se a gente colocasse um tubo aqui? Não me faz ir. Dói o ciático. Dói tudo, não me aguento. É, mas eu preciso me esticar. É um bom esporte. Velhinho. Obrigada por me acompanhar. Meu herói. E assim será para sempre, minha linda. Para sempre. Vem cá. Chega mais. Chega mais. Velhinho. Velhinho. Você parece uma máquina de... Máquina de escrever. Aqui, aqui, aqui. E assim será sempre. Sempre. Bom, talvez... Ana, Ana, papai. O que vocês estão fazendo aí? Estamos imaginando o futuro, minha filha. Nossa, que legal, que legal. O que aconteceu? Espera, gente. É, espera. E a gente também. Sim, nós também somos parte dos 10 irmãos. Vamos lá, são lindas. São lindas. Vem pra cá, garotão. Oh, garotão. Que garotão pesado. Só mais uma pergunta. Todo mundo tem que ficar aqui no mesmo sofá? Sim, cabe todo mundo a mão. Sério mesmo? É. Tudo bem. Eu quero dividir uma coisa com vocês. Uma coisa realmente importante pra mim. Muito especial. Tá? Eu quero... Eu quero dizer que... Que eu sou muito feliz. Mas eu também sou muito feliz. Eu também sou muito feliz. Sério? Eu também sou muito feliz. Eu acho que todos somos felizes. E vocês nos fazem felizes. Abraço, Lantura! Abraço, Lantura! Eu também sou muito feliz.